Fala família, tudo bom? Saindo aqui da BMW House Antes da gente começar o assunto, eu quero pedir para que vocês ajudem a Laurinha Acessem salvealaurinha.com.br Galera, Laurinha é um bebezinho de um ano Que tem AMI, que é a atrofia muscular espinhal E a Laurinha precisa muito da nossa ajuda Ela precisa tomar o medicamento mais caro do mundo, que é o zoogesma Que custa 12 milhões de reais A gente já chegou aos 7 milhões Ainda falta muito, tá gente? Eu e outros produtores de conteúdo estamos ajudando na campanha Não só produtores de conteúdo, mas muita gente No Brasil todo Nós estamos participando dessa campanha para ajudar a Laurinha Então eu peço Doe qualquer valor Qualquer valor Vai lá no site da Laurinha Lá tem várias contas bancárias Para que você não tenha que pagar nenhum tipo de transação TED, DOC, nada Pode doar quanto você puder Além disso, se você quiser participar da vaquinha Que eu promovi para pagar essa moto aqui E que na realidade a vaquinha acabou sendo convertida para ajudar a Laurinha Então a vaquinha que eu fiz para pagar essa moto Agora é para a Laurinha E eu estou muito feliz A gente já conseguiu arrecadar mais de 5 mil reais E esse dinheiro vai ser transferido para a conta da Laurinha No dia 30 de dezembro A meta é a gente alcançar 20 mil Não sei se a gente consegue Mas vamos tentar, né? Meu agradecimento a todos que já doaram para a vaquinha Aos primeiros que doaram No intuito de me ajudar a pagar essa moto aqui E nos que agora estão ajudando Para ajudar a Laurinha Então eu estou muito feliz, galera De qualquer forma eu estou muito feliz E é isso E se você gosta do meu trabalho Se eu já te ajudei em algum momento E você tem condição de me ajudar Torne-se apoiador do canal, tá? É o apoia.se Barra Chico Sepúlveda E está aqui na descrição do vídeo O link do Apoia-se Os apoiadores do canal vão ganhar camisas Cada coleção que eu lançar Os apoiadores vão ganhar as camisas do canal Adesivo Enfim É uma forma de você me ajudar Tá bom? E com esse apoio eu vou poder fazer as viagens Eu quero fazer uma viagem por mês Ao encontro de vocês Para eu poder fazer as gravações com vocês Na cidade de vocês Vamos lá Não só as motocicletas Mas como Jaquetas, luvas, capacetes Tudo Que a gente consome No motociclismo É dolarizado Isso prejudicou muito a gente Tanto para quem usa a moto por paixão Como para quem usa a trabalho As motos aumentaram o preço Os acessórios também Não está fácil E eu não estou falando novidade Vocês já sabem disso Só que as marcas Que souberem se posicionar no mercado Elas vão permanecer no mercado Ou no segmento de motocicleta As marcas que não se adequarem Elas irão perder força Ou sairão Eu acho mais difícil as marcas Eu acho difícil uma marca agora Sair do mercado Tá? Eu estou fazendo análise bem conservadora Mas eu acho muito difícil Uma marca sair do mercado agora Mesmo com esse problema de crise Com essa situação toda Mas eu não acredito Que nenhuma marca saia Do nosso mercado Mas eu acredito Que muitas vão perder Força A exemplo Da Harley Davidson Eu acho que a Harley Ela vai perder muita força Exatamente pelo seu posicionamento De aumentar os preços De uma forma Muito Muito abrupta 20% Em menos de um ano A moto mais barata Da Harley Davidson Custa hoje 84 mil reais Até porque as As Iron Estão aí em queima de estoque A partir do ano que vem Não teremos mais As Sportster Sendo vendidas No mercado nacional O que é uma lástima Eu não estou Eu não estou feliz com isso Sabe galera? Vocês sabem que eu sou jaquetinha Eu sou um amante das Harley De verdade galera Eu amo Harley Eu amo a marca Eu gosto muito da marca Eu não sou louco Eu não sou aquele fanboy Idiota Mas eu gosto muito da Harley E eu quero mandar o meu beijo Aqui pro pessoal da New Bahia Harley Davidson Aqui de Salvador Beijo pra todo mundo Me preocupa Porque Cara A New Bahia Ela tava com Ela Se não era líder de vendas No Brasil Brasil tá galera É uma das concessionárias Era uma das concessionárias Que mais vendia a Harley Agora eu confesso Que eu não sei Como é que tá Como é que tá o ranking Mas os caras vendiam Muito a moto Porque a Harley Ela tava Eu vou dar exemplo Da Harley Tá gente Porque Pra mim foi o mais Assim Na minha opinião É a marca Que mais vai Sofrer Com A falta de posicionamento A Harley Ela Ela tava Acessando Muitas pessoas Que até Sonhavam em ter a Harley E achavam que Nunca teria uma Harley Com facilidade É Facilitando né O crédito Eles tinham uma parceria Pelo menos eu posso falar aqui Pela New Bahia Harley Davidson Eles tinham uma parceria Muito boa Ou tem Com o Banco Bradesco Eles conseguiam Taxa de 099 Galera era muito bom Tá Tava muito bom Os caras estavam vendendo Mais de 20 motos por mês E a gente tá falando de moto Que começava A 40 mil reais Tá Eu tava muito feliz Com essa Reaproximação Da Harley E o início Da aproximação Da Harley Com o público De média renda Aqui no Brasil Porque eu acho que Nunca houve isso antes Agora que tava tendo Esse fenômeno De 2018 Até o início De 2020 Com essa situação Toda que ocorreu no mundo Acabou galera A Harley Ela infelizmente Não 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 tá sabendo Se posicionar Eles tem que repassar O valor em dólar Eu entendo toda a situação E aí por que que vocês Me cobraram tanto Bom tio Chico Fala aí da Harley Que aumentou 20% O que que você falou Da Suzuki E não falou da Harley Eu tenho a justificativa Porque A Harley fazer isso Ela não me surpreenderia Porque a Harley Já era uma moto inacessível Há anos que a Harley É uma moto Muito de nicho E pra poucos E há Dois anos Talvez um pouco mais De dois anos A Harley tava fazendo O caminho inverso Fazendo Um caminho de Se aproximar Da classe média Então Não era Normal Esse não era o caminho Normal da Harley E começou Eles começaram a fazer Esse caminho E o que eu fiquei muito feliz Porque a Harley acabou Galera Muita gente que Nem imaginava Poder comprar uma Harley Comprou Moto zero Então Me surpreendeu muito Esse caminho Esse posicionamento Da Harley Positivo Me Me surpreendeu positivamente Agora Quando a Suzuki Ela aumenta O preço das suas motos Em 20% E Pratica os preços Que eles praticam Hoje Aí sim Me tira do sério E me deixa surpreso Porque eu não esperava Isso da Suzuki A Suzuki não é Um moto premium Ela não é Moto premium Galera Tá Não é e nunca foi A Suzuki sempre Produziu motos Mais acessíveis Motos de ponta Motos Altamente duráveis Vocês sabem Vocês sabem que eu sempre Tive Suzuki Eu posso falar muito Com muito conhecimento de causa Porque eu tive muitas Suzuki E uma das marcas E uma das marcas que eu mais admiro Que eu mais Confio É a Suzuki E eu como admirador da marca Fiquei indignado Com a prática de preços Da Suzuki Que é uma prática absurda E eu não esperava isso Da Suzuki Então a Suzuki Não tá sabendo se posicionar E aí eu digo Se a Suzuki continuar Suzuki do Brasil Tá gente Continuar se posicionando Dessa forma Ou não se posicionando No mercado Muito provavelmente Também vai perder Como já está perdendo Frente de venda Tá perdendo A Harley tá perdendo venda A Suzuki tá perdendo venda E aí o que me surpreende São duas marcas Que eu esperava Que também tivesse O mesmo caminho Da Suzuki E da Harley E que elas não estão E eu Não entendo Ainda não consegui entender Mas acho que em breve Eu vou conseguir entender Já que agora Eu sou patrocinado Por uma delas Que é a BMW E a Triumph Eu não consigo entender Como elas conseguem Manter vendas Mesmo aumentando Seus preços Talvez Seja pelo segmento De motocicleta As Big Trail Porque Continua se vendendo Muita Big Trail Enquanto A Triumph Ela tem aí Uma diversificação De modelos Com motos clássicas E motos E Big Trail Enquanto a BMW Por enquanto Não trouxe ainda A R18 Que é a sua Custom E vende Vende suas Big Trail E a R310 E a R310 A G310 Assim como a Triumph E mesmo assim Conseguiram se manter No mercado Vendendo A exemplo Da Hauss Vendendo mais de 20 motos Ao mês Pois é E aí A R1650 Se vende o dobro E por que A Yamaha Se posicionou bem Ela conseguiu Colocar o preço Da Lander A 20 mil reais Em alguns locais Em outros A 18 mil Ou alguns Outros A 19 Mas sempre Mantendo até 20 mil reais Enquanto a Honda Com a sua XRE300 Pratica preços De 24 mil reais 24 mil reais Talvez até mais Em alguns Alguns estados Algumas regiões Mas eu sei Que até 24 mil reais Tem Talvez tenha mais Tenha aumentado Até mais Em alguns lugares Mas A Honda Perdeu a mão Não soube posicionar A moto Que era então Mais vendida No segmento A Yamaha Soube se posicionar Vendendo o Lander Tá vendendo muito A Lander É uma moto Boa Confiável Fraca Em comparação A XRE Mas é uma moto Altamente confiável E econômica E de múltiplo Múltiplo propósito Você faz tudo Com a Lander Você roda na cidade Você pode viajar E você pode Usar num terreno Acidentado Né Numa estrada Né Que é uma via Não pavimentada Muita gente chama Rodovia de estrada Mas não é não Tá gente A gente fala assim Ah na estrada Tal Mas só uma Uma dica pra vocês Estrada é uma via Não pavimentada Rodovia é uma via Pavimentada Então falamos Das binárias A binária A binária Honda Continua vendendo Feito água CB5X Tem trouxa Na fila de espera Com exceção dos caras Que estão Contemplados Em consórcio Essa galera Eu não Realmente Não Não ofendo Porque Não tem saída Os caras estão lá No consórcio São contemplados Tem que esperar Agora aquele cara Que entra na concessionária Paga E ainda espera Na fila Isso é trouxa Então Nesse segmento De 500 A Honda É líder Mesmo A Kawasaki É Eu acredito Que ela Tomou uma porradinha Aí Aumentou bastante O preço das Verses Mas ela Vai saber Se posicionar Agora Com esses Lançamentos Que estão Vindo aí A Kawasaki Ela é muito Inteligente Então Sim A Kawasaki Ela vai saber Se posicionar Em 2021 Dia 23 de novembro Teremos aí Novidades E aí Eu estou falando 23 de novembro De 2020 Tá pessoal Quem estiver Assistindo isso No futuro Eu estou gravando Esse vídeo No meio De outubro De 2020 Aí vamos Falar da Dafra A Dafra Também se posicionando Bem Com a sua NC É NC não NH 190 E acredito Que virão Novidades Provavelmente Venha uma NH 300 Pro mercado Se eles conseguirem Trazer essa moto Vai ser Muito bem-vinda Vão conseguir Se posicionar Bem Então Entendam Dafra Honda Yamaha Royal Winfield Se posicionando Aí na minha opinião Pra gente Fechar esse vídeo A que melhor Se posicionou No mercado Na minha opinião Foi a Royal Winfield É verdade Pessoal Por que? Eles não aumentaram O preço Durante O período De crise Durante A tempestade Eles não Aumentaram O preço Das suas motos Foi a única Marca Que não aumentou O preço E a gente Tem que bater palma Os caras Não aumentaram Os caras Seguraram As pontas Por que? Aí também Tem a questão Lógica Eles tinham Muito estoque Eles tinham Muita moto Pra vender Porque não Tava vendendo E essa É a perspicácia Mesmo eu achando Esses caras Da Royal Brasil Muito incompetente Várias coisas Mas nesse quesito Os caras Os caras foram mestres Os caras Aproveitaram O estoque Que eles tinham Porque eles não Estavam conseguindo Vender Não estavam conseguindo Dar vazão A essas motos Principalmente Em Malayan Por todos os problemas Que vocês já conhecem O que que os caras Fizeram? Mantiveram o preço Deram crédito Com taxas De juros Muito boas Banco Alfa Um beijo pro pessoal Do Banco Alfa Que eu tenho que Bater palma Que realmente Os caras Os caras demoram Pra provar É um saco Mas os caras Dão crédito Bom Com A gente compra Um crédito Com preço Bom Comparado As outros Bancos E a Royal Enfield Conseguiu Essa parceria Muito boa Com o Banco Alfa E realmente Galera Se vocês Forem comprar A moto Da Royal E vocês Fecharem pelo Banco Alfa Vocês vão ver Que Dependendo da situação Que você compre Da entrada O CET É 1.2 Que é o custo Efetivo Total Então O CET Ele vai A 1.2 Que é muito bom É o limite Que na minha opinião Inclusive Quando a gente Conversa com o professor Cruzatti Também Vitor Durra É uma taxa De juros Legal no CET E a Royal Ela conseguiu Dar vazão As Himalayan Simplesmente Eles queimaram Todo o estoque De Himalayan Pois é Queimaram Todo o estoque De 19,20 Inclusive Essa é 19,20 Eu comprei Essa moto Por 19,990 Preço De 2.019 Não aumentaram O preço Peguei Uma taxa De juros De CET De 1.2 Que é A taxa Final É a taxa De contrato Mesmo E Conseguiram Vender Todas as Himalayan Não tem mais Himalayan Não tem mais Himalayan 19,20 Fora que eles conseguiram Bater recorde de vendas Das Twins Twin está vendendo Feito água Está vendendo muito galera Por que? Os caras aproveitaram Não aumentaram o preço Vendendo Twins A 25 mil reais Os caras aproveitaram Muito isso Classic sendo vendida Twins E eles não aumentaram o preço Enquanto todas as outras marcas Aumentaram os preços Eles ofereceram As Twins A 25 mil reais Sem aumentar o preço Com a taxa De juros De 0,99 Souberam Posicionar Se posicionar No mercado Em crise Souberam Manter A margem De lucro Dele Sem querer Diferente De algumas marcas Sem querer Abusar No lucro Aproveitar a oportunidade E aumentar o lucro Porque muitas Sim estão aproveitando A oportunidade Para pagar Os prejuízos Que tiveram Com folha de pagamento Etc E eu não estou falando Do dólar só não Estou falando De esperteza mesmo Toda empresa Ela tem que ter lucro Mas quando você Abusa Do preço E de uma situação Para você ganhar Lucrar mais E a gente Como consumidor A gente tem que estar Esperto Para essas empresas E sabe o que a gente faz? A gente não compra Não é boicote Boicote é estupidez Boicote é estupidez O que a gente tem que praticar É o consumo consciente E o consumo consciente É isso que eu estou falando É vocês Comprarem um bom crédito Comprarem uma moto Num valor legal Não é deixar de comprar não Só Se a moto está Num valor bom De mercado Como as Royal Pode comprar E aí Para fechar A Royal Ela aumentou Agora Em 300 reais O preço Das suas twins Eu não estou fazendo Propaganda da Royal Eu estou falando Eu estou citando Um fato Não é propaganda É fato E a maioria Das suas motos Estiveram em aumento De no máximo 300 reais Enquanto marcas Estão aumentando 20% Pensem nisso E percebam agora Só ficarão no mercado As marcas Que souberem se posicionar Deixa aí o comentário De vocês Eu quero saber O que você pensa Em relação a isso É muito importante Eu quero gerar Esse debate aqui E eu quero que vocês Me digam Quais as marcas Que vocês acham Que vão tomar aí Uma paulada Do mercado Tá bom Beijão Deixa o joinha aí Tá pessoal Ajuda pra caramba Se você já é Inscrito no canal Aciona essa josta Desse sininho aí Tá Porque esse robô maluco Do YouTube Ele vai dar Relevância A essa josta de canal Beijo E até amanhã Valeu